Você quer mudar pra roça, mas ainda não está aposentado. Então a pergunta é como ganhar dinheiro morando no sítio não sai da tua cabeça, não é? Será que morando na roça a gente trabalha, trabalha, trabalha e acaba pobre? Pobreza realmente existe na roça? Eu conversei com cinco dos nossos vizinhos sobre esses temas. Confira o que eles disseram. Como que eu consigo ganhar dinheiro morando em um sítio? Tem várias maneiras, no caso. Eu acho que a primeira maneira é ela ter que procurar saber o que ela vem buscar, na verdade. Porque se ela vir aqui só pra modo de lazer, ela não vai conseguir sobreviver. Eu acho que ela tem que ter, além de tudo, alguma coisa pra ela poder cultivar. Porque a roça em si não tem uma renda mensal, que a gente diz. Então a gente precisa ter uma base, fazer uma renda anual pra gente dividir pro mês. Uma pessoa que vem, por exemplo, da cidade, ela é acostumada a ganhar todo mês o dinheiro, o salário, que a gente diz. Mas aqui na roça a gente não tem. Então a gente tem que vir com a ideia de que no final do mês às vezes não vai cair aquele dinheiro. Então ela vai ter que produzir alguma coisa pra ela, pra final do mês ela poder ter como pagar a luz. No teu caso, você só consegue dinheiro plantando ou tem alguma outra possibilidade? Fiz já vários outros trabalhos, mas que a minha renda mesmo é só da agricultura. Às vezes a gente trabalha com um, com outro, mas pra eu ter a minha renda, eu tenho que tirar da minha lavoura. Então a renda principal, no teu caso, é a lavoura? A minha renda é a lavoura. Consegue uns bicos de vez em quando. Isso, consigo. Assim, se eu for hoje, por exemplo, se eu quiser ir lá na cidade, eu consigo arrumar um bico pra mim fazer de qualquer coisa. Estiver lá, assim, até trabalhei como recenseador já em 2022, ali que teve o censo, né? Aí trabalhei ali seis meses, trabalhei direto. Fiquei mesclando o serviço da lavoura com esse outro serviço, né? Foi um dos principais serviços que eu peguei, assim, junto com a agricultura hoje, que eu tive renda, no caso, assim, né? O resto é só, assim, trabalhando com um vizinho, trabalhando com outro. Mas até, assim, na cidade, hoje, a cidade precisa de, se quiser, se tem serviço de servente de pedreiro lá, né? Na cidade, se quiser, tem, às vezes, qualquer outra coisa. Eu, como mulher também, eu não tenho, eu não trabalho somente na roça. Eu tenho a minha renda em casa também. Faço crochê, que é o trabalho manual. Faço bolo também pra fora. Às vezes, vem alguma encomenda de lasanha, também faço. Eu tiro uma renda, além da roça, eu tenho meu dinheirinho, assim, toda semana eu tenho meu dinheirinho, assim, vai entrando. É, eu já dei aula, eu já dei aula de macramê, aula de crochê, eu já dei curso quando eu morava lá no Rancho Queimado, que eu morei lá durante três anos, eu dei esses cursos lá. Querer ter uma noção do que é o crochê, me procura. Vem aqui, ou tiver por Alfredo Wagner, quiser alguma instrução de crochê, venha falar comigo que a gente explica do básico ao avançado. E com meus trabalhos manuals, eu ganho dinheiro, e às vezes não é pouco, até dá pra viver legal. De comprar uma roupa, que a mulher gosta de uma roupa, um sapato, dá pra ganhar um dinheirinho bom. Só com trabalho manual? Com trabalho manual. O que você faz? Eu faço crochê, eu faço jogo de tapete, faço jogo de suplá, jogo de cozinha. Aprendi com 11 anos com a minha falecida avó. Então, isso é importante, né? Você aprender coisas durante a vida pra poder usar depois. Sim, isso eu aprendi com 11 anos, eu já tô com 37. E assim, ó, se vem uma pessoa que diz pra mim assim, ó, faz tal coisa de crochê, eu nunca fiz, mas eu pesquiso e faço. Eu sou temosa, o que eu não sei, eu vou procurar saber pra me fazer. Você conhece gente que mora num sítio e trabalha na cidade? Conheço, tem gente... É comum? Olha, comum, comum não é. Mas tem gente que mora aqui e trabalha lá. Eu conheço gente que mora aqui. Até tem um vizinho meu que é pedreiro, ele mora aqui. Ele também adquiriu um sítio aqui, né? Aí ele também tem a vida dele aqui, mas ele trabalha lá na cidade como pedreiro. Então, não só aqui o sítio... E no sítio dele ele faz agricultura? Não, ele planta assim, a horta dele, né? Faz assim, né? Mas o principal fonte de renda dele é o trabalho com pedreiro, né? Você nunca trabalhou com carteira assinada? Nunca trabalhei com carteira assinada. O serviço que eu trabalhei com contrato fora daqui, né? Até hoje foi trabalhar no IBGE. Aqui a gente, quando a gente não tem um terreno, o terreno próprio a gente diz que a gente trabalha de arredatário ou parceiro ou meieiro, né? Então, assim, eu não tenho um terreno próprio, no caso. Eu trabalho no terreno do meu pai, né? Preço serviço para a comunidade. Sou catequista aqui da comunidade, né? Há 12 anos já faço esse serviço, esse serviço comunitário, no caso, né? Esse trabalho comunitário, ele não te rende nada, mas ele te insere na comunidade. Isso, é. Então, todo mundo acaba te conhecendo. Você conhece quase todo mundo. De aqui da comunidade, todos me conhecem. É o Alaerte, ele é catequista. Então, se você tivesse que dar uma sugestão, uma dica para quem está pensando em se mudar para um sítio, mas não tem uma renda fixa, ele não é aposentado ainda, o que você pode dizer para essa pessoa? Olha, ele não tem uma renda fixa, como você disse, né? Mas eu acredito, assim, que ele pode vir. Ele consegue viver aqui, se ele tiver força de vontade. Olha, a pessoa já tendo força de vontade, já é a melhor coisa. Aqui, assim, ó, mesmo não tendo terreno para plantar, para ter suas coisas, pode trabalhar por fora, ganhar um dinheirinho que ganha bastante dinheiro. A pessoa consegue viver tranquilamente aqui no sítio. E se o cara souber marcenaria, carpintaria, você já falou do pedreiro, se ele trabalhar com solda, se ele souber fazer artesanato, ele consegue se manter tendo, por exemplo, meio hectare? Consegue, consegue tranquilo. Consegue porque, que nem eu dei o caso do meu vizinho ali, né? Ele é... eu tenho um vizinho que ele é... esse pedreiro, né, que eu disse, tem o outro aqui que ele tem uma... é como uma mini marcenaria, ele faz, assim, ele vive disso. Então, assim, ele tem o sítio dele, cultiva as hortas dele, tem fruta, tem tudo, né? E é só nem meia hectare dar o sítio dele e ele vive disso ali. Ele solda, vem um ali, pede para ele fazer uma solda, ele faz. Daí ele faz uma mesa, faz um banco. Então, assim, eu acho que existem várias possibilidades para viver aqui, né? Então, assim, se a pessoa já tem, às vezes, um... já vem de lá com alguma coisa que ela sabe fazer, tudo isso vai juntar e vai fazer com que ela pode... pode ter uma renda a mais, né? E sabendo fazer um trabalho manual, ou sabendo ensinar alguma coisa... Você falou da pessoa que pode vir para cá e trabalhar como diarista, por exemplo. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Aqui, assim, é muito procurado o serviço de faxina, que tem muito pouca gente que faz. Tem o chalé aí que tem do e-sítio, é muito procurado. E o serviço manual aqui na roça, aqui para trabalhar por dia, plantação, colheta... Tem serviço mais que a pessoa consegue trabalhar. E muitos dias tira na faixa de 250, 300 reais diário. Não baixa disso a pessoa trabalhar. É uma diária bem boa. Você falou de chalé. Tem muita gente construindo e alugando chalé. Na opinião de vocês, vale a pena isso? É negócio? Hoje te vale a pena. Tem um casal de amigos nossos aqui. Eles fizeram um chalé tanto que deu tão certo que eles estão construindo outro. A gente conversa com eles e eles falam que... que pela demanda que tem, poderia fazer até mais. Porque é muita gente, muita procura e pouca... poucos chalés. E você não acha uma diária... menos de 700 reais uma diária de um chalé? Eu sei que de vez em quando você... vende coisas. Você fala lá no grupo, por exemplo... olha, tem isso pra vender, tem aquilo pra vender. Como é que isso funciona? Dá pra se fazer isso também? Dá pra ganhar dinheiro fazendo isso? Comprando coisas da vizinhança, por exemplo, e revendendo? Olha, na verdade, assim, ó... o que acontece aqui... às vezes eu não compro. Muitas pessoas me dão as frutas... que nem muitas... eu já peguei pera aqui com o pessoal daqui... figo... eles, na verdade, nem é comprando... eles mesmos me dão... e eu... pra retribuir eu vou lá... dou um vídeo de doce... tipo, retribuo, assim... mas, na verdade, assim, ó... de eu comprar... pra me fazer o dinheiro, não. A maioria das vezes eu ganho. Como diz, eu nasci e me criei aqui, né? Então, assim, eu acho que... viver na roça, eu acho que é um... é uma forma de lazer, primeiramente. Porque não se... não se vive aqui sem... sem gostar, na verdade, né? A gente tá aqui porque a gente gosta de fazer aquilo que a gente faz... plantar, cultivar, né? Então, assim, pra viver aqui bem, eu acho... a primeira coisa, a gente tem que ter experiência já de vida, no caso. É, aqui... aqui a vantagem é assim, ó... levantou de manhã, você dá... vou uma meia hora mais tarde... vou uma meia hora mais cedo... fica o critério... a gente faz o nosso horário... e quem trabalha na cidade, não... o horário é fixo, todo dia a mesma coisa... e a gente não vê se tá um dia doente... tu não precisa ir pra roça... ah, e hoje... tem que fazer alguma coisa na cidade... a gente vai pra cidade... então, aqui, a gente é nosso patrão. E é bom ser o próprio patrão? Melhor mesmo, assim, ó... trabalhou... fica um mês inteiro trabalhando direto, direto... aí chega, termina aquele serviço... às vezes, tu pega um mês inteirinho assim... tu fica só em casa, só fazendo trabalho manual... dá pra dar aquela descansada... isso é a parte de trabalhar no sítio. Como conseguir dinheiro morando na roça? Bastante esforço... e, assim... a gente diz que é esforço... porque você tem que cuidar do que tem... pra que aumente... e pra que melhore toda a vida... né... o cuidado é teu... mas na roça você pode trabalhar com o que quiser... não é porque você mora na roça... que você tem que trabalhar só com agricultura. Há vários tipos de serviço que se faz... você achando o vendedor, o comprador... você pode trabalhar no que quiser... pode viver fazendo... trabalhando com mel... você pode trabalhar na roça com cebola... pode plantar verduras... você pode trabalhar na cidade... morar na roça... você pode fazer... qualquer coisa pode se dizer... você pode morar na roça e trabalhar como pedreiro... você pode morar na roça e trabalhar como... um balconista na cidade... e pra ir trabalhar na cidade... é só locomoção... porque se você não morar longe da cidade... você pode trabalhar aonde quiser... a roça tem o custo-benefício de tu morar... e não ter que pagar água... não pagar aluguel... mas tem a produção... se você trabalhar com a produção de alguma coisa... certamente ela vai te render... bastante coisa... ela... o trabalhar na roça... pra ti... vamos dizer assim... é lucro... você bota que trabalha seis meses do ano... e seis meses você fica parado... só que você não trabalha seis meses... você trabalha bem menos na roça... e o lucro vem conforme a tua produção... se você trabalhar bastante... você cuidar muito do que você tem... vai render bastante... muita gente imagina... liga a ideia de roça com pobreza... então a pobreza... realmente ela existe... existe pobreza em qualquer lugar... mas existe... pra muitas pessoas... que não pensam em ter a condição de trabalhar... porque assim... se você morar na roça... se você for trabalhar só por dia... você pode trabalhar... na plantação de cebola... na arrancação de cebola... você tira um dinheiro legal... por dia... não é por mês... é por dia... o dinheiro que você trabalhou durante a semana é seu... depende a quantidade do seu esforço... vai render a quantidade de dinheiro que você vai ter... se você for trabalhar com verduras... plantou... ela tem época de colheta... você vai colher bacana também... e assim... não existe... você dizer que mora na roça... e a pobreza existe... porque tipo assim... você vive na roça... mas você... você trabalha... você tem... você cria uma vaca... você cria um porco... você tem... você planta... os seus mantimentos... a maioria... né... e dá... vive bem... cara... 100%... então pobreza na roça existe... mas não é nada... não é diferente do que acontece na cidade... não... só que assim... na pobreza da roça... é menos dificuldade... porque na roça... sempre tem um vizinho que ajuda o outro... que na cidade é assim... né... tu tem o teu problema... a assistente social que cuide... o governo que cuide... e assim vai indo... e na roça não... na roça é... total do contrário... tu vive como tu quer... tu faz o teu horário... tu faz o teu dia a dia... tu é o teu... teu próprio dono... vamos dizer assim... a liberdade que tu tem... na roça... tu não tem na cidade... trabalhar na roça... tu vai... vamos supor assim... ah... hoje eu não quero levantar as sete... vou levantar as nove... por causa de vocês... como é que vocês ganham dinheiro? nós ganhamos dinheiro... basicamente... a nossa fonte de renda... a nossa fonte de renda... é a agricultura... plantamos cebola... uma grande área... né... e também plantamos outras coisas... como milho... grande quanto? na faixa mais ou menos... de três hectares... e agora diminuindo para nove... é uma quantidade considerável... já grandinha... mas a gente tem a intenção de diminuir... por quê? não é por causa do valor da produção... ou por causa do valor da quantidade... não... é para tempo... que a gente plantando uma área menor... a gente vai ter um pouco mais tempo para a gente... que a gente já tem... né... vamos dizer que é meio malandro... né... trabalha pouco e quer mais tempo... só que assim... que nem assim... meu marido ele gosta de sair... os finais de semana... para fazer outras coisas... né... então é um tempo que ele tem para ele... então não quer dizer que ele tem que ficar preso na roça... a gente cuida de um gado de corte... às vezes um gado leiteiro... só que a gente não tira leite... a gente só cria os terneirinhos... que é cria e recria... e assim a gente vai vivendo... é tranquilo... E você conhece gente que mora na roça... mas trabalha na cidade... ou faz coisas que não estão ligadas à agricultura? Conheço... sim... há várias pessoas assim... tem um casal... que mora... eles moram na roça... porém a mulher dele trabalha na cidade... tem outro casal ali... eles formaram os filhos deles... trabalhando na roça... e hoje foram para a cidade... estão trabalhando na cidade... o filho e a filha formados... então assim... trabalhar na roça... não é nenhum bichet de cabeça... vai de organização... boa vontade... e ter aquele... vamos dizer assim... aquele tempo para si próprio... Tem... conheço uma porção... que trabalha... de... carpinteiro... pedreiro... e trabalha na roça igual... o cara que planta um monte... trabalha um monte... no curso... e trabalha... na saúde ainda... e tem bastante... tem bastante... que trabalha dessa forma assim... o cara conhece... Mas isso tudo não faz o cara... trabalhar demais não? Não... é um trabalhinho que dá uma forçadinha... mais... sobrevive depois... tipo assim... é um salário extra... que ele vai ganhar, né? Aí o que ele faz na roça... vamos supor que sobra... 90%... Mas quem mora na roça... não recebe mensalmente... não tem um... contra-cheque no final do mês... como é que se vira com isso? Que nem diz o outro... deixar mais ou menos... o que que tu... acha que tu... vai gastar por ano... o teu... o teu... que é uma renda... anual aqui, né? Mas é... vida de viver bem, sim... Você acha que mesmo com pouca terra... dá pra se ganhar dinheiro... dá pra se manter na roça? Dá... vamos supor assim... você tem uma meia hectare... você vai plantar... duas mil pés de repolho... não é uma coisa que ocupa muito espaço... você vai plantar alface... não ocupa muito espaço... você tem um cercadinho... pra botar algumas galinhas... vamos supor assim... elas vão produzir ovos... tu pode vender ovos na cidade... então assim... você vende ovos no mercado... você vende na padaria... você vende... na verdureira mesmo... artesanato... artesanato... tudo, tudo, tudo... tudo o que você quiser... você dá conta... assim ó... tem uma vizinha minha aqui atrás... ela vai fazer marmita... e pães... pra vender essas coisas assim... então ou seja... mesmo morando na roça... você tá ligado com a cidade... de algum jeito... então não tem como tu dizer assim... não... ah... tô morando na roça... sou obrigado a ficar preso ali... vai da tua cabeça... e da tua vontade... se tu tiver a cabeça pra expandir... tu vai dar conta de expandir... com pouco a pouco... espaço de terra... se você não quiser expandir... você vai viver naquele seu quadradinho ali... não... ali é meio... eu vou ficar ali pronto... é a sua cabeça... se tiver pouca área... tu tem o... como tu plantar... e sobra o tempo até... pra te trabalhar fora... pra te sobreviver, né... vocês acham difícil... ou... pouco provável... uma pessoa ser de fato... pobre na roça... de fato... de fato... eu acho difícil... eu acho bem difícil... né... porque... é difícil... vamos botar assim... a minha sogra... 12 filhos ela criou... então assim... uma pessoa que tem 12 filhos na cidade... é extremamente pobre... e a minha sogra... ela tinha 17 hectares... criou 12 filhos... ela e o marido dela... o marido dela morreu... ela criou os filhos... normalmente... então assim... ó... extremamente pobre na roça... não é... eu acredito que não seja... né... tu vai ali... tu planta batata... tu planta aipim... tu planta batatinha... tu planta o milho... tu cria uma galinha... tu tem uma vaca de leite... tu cria um porco... é... tipo assim... ó... tu planta umas verduras... de tudo... de alimento... né... e tu não compra... né... roça é muito básica... é muito simples de se viver... Olá Marildo... uma preocupação do pessoal... que está pensando em morar em um sítio... ou mudou recentemente para um sítio... é... como ganhar dinheiro... como é que você ganha dinheiro aqui? Aqui a gente ganha dinheiro... com a lavoura... né... planta... no caso aqui a cebola... alguns plantam... um pouco de feijão... um pouco de milho... mas o que rende mais aqui... é a cebola e o fumo... mas... não é só essa fonte de renda que tem... a pessoa se ele... consegue trabalhar como pedreiro... carpinteiro... ah... talvez... aprender outra função... até marcenaria... tem um rapaz aqui perto que... tem sítio... tem uma marcenaria... trabalha com isso... ganha um dinheirinho extra ali... e é assim... a vida aqui no sítio... o cara ganha... tem várias formas de ganhar... e você faz tudo isso... eu... a parte de marcenaria não... mas eu... carneio... criação... porco... fazer ovelha... cabrito... para o pessoal... eu trabalho de pedreiro... carpinteiro... eu... trabalho na lavoura... eu faço uma mescla... disso aí tudo... eu consigo fazer... e... se eu morar em um sítio... obrigatoriamente eu tenho que trabalhar dentro do sítio... você conhece alguém que mora em sítio... e trabalha na cidade? Não propriamente... aqui tem pouca gente que... sai... tem só um, dois empregados... que trabalham... moram em sítio... e trabalham... trabalham de empregado na cidade... E não ter patrão é bom? Ah... isso é ótimo... é ótimo... não ter patrão... não ter patrão é... Deus... é coisa mais boa do mundo... tem gente que gosta mesmo de ser mandado... não consegue imaginar a vida sem ser mandado... não tem ninguém para te... para te incomodar... ou para estar te mandando todo dia, né? porque é ruim... tem gente que até gosta de ser mandado... eu particularmente... eu não gosto... e tem muita gente também que... imagina o seguinte... se eu moro na roça... vou passar necessidade... roça é lugar de pobreza... não... a roça não é lugar de pobreza... porque... na roça... o cara se vira... bem... porque tu planta... tu planta... tu planta... tu planta milho... tu planta... tu planta... batata... tu... tem as verduras... tem alface... tem couve... tem repouso... tem tudo... para te saber viver... tu planta o feijão... tem para comer... então... tem problema... e... eu acho que... o interior... é melhor de viver... do que na cidade... porque na cidade... se a gente tem um... se a gente tem um ganho... aquele ganho é limitado... e aí... a partir dali... ele também tem que se limitar na compra... no... no afazer dele... ele tem que limitar... porque ele chega no final do mês... ele tem luz... ele tem água... tem telefone... tem... tem internet... tem tudo para pagar no final do mês... é tudo limitado... porque o salário também é limitado... ele tem um limite... o salário dele tem um teto... e aqui não... aqui é um pouco diferente... aqui tu não precisa te limitar... só em cima de um... de um ganho especial... específico que o cara tem... ganhando... vendendo o produto... o cara tem alguma coisa da roça... o cara tira para comer daqui... consegue vender também... consegue vender alguma coisa... e... e... tem muita gente também que acredita que se... você está morando em um sítio... você vai trabalhar... pra caramba... o tempo todo... trabalho... 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 tá... como é que... que isso funciona... pra você... você trabalha o ano inteiro... trabalha... por... período... como é que você faz? No meu caso... eu trabalho o ano todo sim... eu trabalho o ano todo... porque eu não paro... quando eu não tenho serviço... no meu terreno... no meu sítio aqui... eu trabalho fora... mas a minha vida... particularmente... é aqui... eu vivo daqui... daqui que eu tiro mesmo... do meu sustento de verdade... é daqui... e... você conhece alguém... realmente pobre... que mora na roça? Não... não... pobre... não... porque... o pobre tem uma renda muito baixa... e... a renda baixa aqui... aqui eu não conheço... pode até ser que tenha... que eu não conheço... pode ser um pobre... mas um pobre que se... aqui no Sítio se mantém... porque a gente consegue... consegue bastante coisa aqui... as despesas são menores... porque a gente não vai viver... por exemplo... ganhando... 200... 300 reais... por semana... numa cidade... eu acho que é impossível... sobreviver lá... aqui com isso... sobrevive... e tem como ganhar dinheiro... no sítio sim... tem... porque você pode fazer... várias coisas no sítio... que nem eu falei... eu faço... às vezes vai dar força... de vontade da pessoa... se a pessoa não tem vontade de fazer... aí é outra coisa... A gente se criou... desde criança na roça... trabalhando na lavoura... direto... né... meu pai... já desde toda a vida... então a gente aprendeu... a levantar de madrugada... 4 horas da manhã... tirar o leite... para conclarar o dia... a gente está livre... para... para ir trabalhar... e então... foi dessa maneira... que eu aprendi... É... uma das formas de ganhar dinheiro na roça... é... através de trabalhos manuais... os trabalhos manuais... fazem parte da vida na roça... né... do agricultor... não necessariamente... ela tem que tirar o sustento da lavoura... mas ela pode morar na roça... que seja uma área pequena... que seja uma área grande... e... viver de... artesanato... trabalhos manuais... ou marcenaria... fazer ferramentas... as mulheres... é muito comum... crochê... né... atividades com linha... costura... eu conheço... algumas pessoas... que fazem isso... e não fazem... não trabalham na lavoura... no meu caso... eu tenho feito... pinturas de animais... aí tenho... encomendas... de... no cachorro... é... gatos... também... dá para tirar uma renda... sim... disso... cavalos... também... é meu... é... meu animal preferido de pintar... animais que fazem parte da... do meu mundo aqui... né... e se alguém quiser fazer... alguma pintura... estamos disponíveis... para... encomendas... pobreza na... na roça... só vai... existir... se você não tiver... vontade... né... de trabalhar... de buscar alguma coisa... para tirar... alguma renda... tem que ir buscando... alguma habilidade... que você já tem... ou que a sua família... já faz... faz parte da vida... no meu campo... você desenvolver... várias atividades... e não uma atividade só... que às vezes... na cidade... você fica meio... restrito... né... você só faz uma coisa... quem é que gosta... de ficar... fazendo a mesma coisa... todos os dias... o tempo todo... a vida inteira... e aí... acho que é por isso... que muita gente... tem... está tendo essa vontade... de ir para o campo... tem um monte de jeito... de ganhar dinheiro... morando no campo... além da venda... de produtos agrícolas... e venda... é uma palavra-chave... para quem quer ganhar dinheiro... vivendo em um sítio... precisa aprender a vender... produtos e serviços... e a venda de serviços... sempre dá um retorno... financeiro maior... do que a venda de produtos... é assim em qualquer área... eu acho que a mentalidade... de assalariado... atrapalha muito... quem quer morar na roça... o assalariado... é um consumidor... um repassador de dinheiro... ele só recebe... ele não ganha... o dinheiro... quem se preocupa... em ganhar o dinheiro... que ele recebe... é o alvo... da reclamação diária... do assalariado... é o dono... do empreendimento... onde ele trabalha... aquele que sempre viveu na roça... é um empreendedor... por natureza... se ele não aprender... desde cedo a ganhar dinheiro... bom... a vida sem dinheiro é um inferno... mas como ganhar dinheiro na roça? claro que você pode fazer agricultura... mesmo em pequenas áreas... dá para produzir muito... basta você utilizar... a técnica correta... dá para fazer cultivos em estufa... dá para fazer cultivo hidropônico... dá para cultivar cogumelo... dá para criar pequenos animais... incluindo aí abelhas... peixes... e aves... principalmente galinha caipira... enfim... possibilidades não faltam... mas eu sempre penso... que a venda de um serviço... é muito melhor... do que a venda de um produto... por exemplo... ao invés de vender tomates... produzidos em uma estufa... para um atravessador... você pode criar sua marca... produzir uma embalagem bacana... colocar esse tomate... no mercado local... e vender ele... como sendo o melhor... tomate da região... aquele produzido com carinho... e sem agrotóxicos... por sua família... para a família daquele que está... comprando... isso pode ser feito... praticamente com qualquer... produto agrícola... produzido em pequena escala... eu conheço gente... que produz mel... no interior de São Paulo... mas ele não vende mel... ele vende pão de mel... dá mais trabalho? claro que dá... mas o retorno financeiro... o lucro... é muito maior... alguns exemplos... de atividades comerciais... que podem ser feitas no sítio... que não estão ligadas... diretamente à agricultura... a produção de pães... tortas... bolos e biscoitos... a produção de geleia... a abertura de mercearias... mercadinhos... ou mesmo bares... a produção de diferentes formas... de artesalato... um vizinho mais distante... é professor de inglês... e ele dá aulas... exclusivamente online... um pouco mais longe... tem um desenvolvedor de sistemas... ele trabalha com informática... todo o trabalho dele... é feito no sítio... através de home office... tem uma ceramista... que mora aqui perto... ela faz artigos de cerâmica... alguns são utensílios... outros são objetos de decoração... ela mora no sítio... e vende praticamente... para o mundo todo... e olha que interessante... numa cidade pequena... como Alfredo Wagner... existe pelo menos... uma dúzia de pessoas... que produzem... produtos de padaria... basicamente... pães e biscoitos... o produto é produzido no sítio... e vendido... nos mercados da cidade... algumas dessas pessoas... são MEI... microempreendedores... e eles conseguem colocar... aquilo que eles fazem... inclusive em outras cidades... mas muitos usam... a inscrição de produtor rural... para colocar... o que eles produzem no sítio... em lanchonetes... supermercados... e outros comércios... aqui da cidade... a economia de Alfredo Wagner... é rural... e ela não é baseada... exclusivamente em cebola... é certo que tudo isso... varia de região para região... e é preciso que você conheça... a vocação do lugar... que você... mora... ou pretende morar... e para iniciar qualquer negócio... você precisa de dinheiro... eu recomendo... que você tem uma reserva financeira... com ela... você tem sossego... para organizar as coisas... no sítio... e depois decidir com calma... o que é que vai fazer... para ganhar dinheiro... a gente atualmente... se mantém com uma reserva... feita ao longo de praticamente... 20 anos... eu não sou aposentado... e nem a Patrícia... e a gente sabe... que daqui a pouco... a gente vai ter que arrumar... uma forma de ganhar dinheiro... morando aqui no sítio... em Rio Branco... a situação era completamente diferente... eu era professor... de uma universidade federal... eu larguei... tudo isso para trás... para viver uma vida... que eu sou responsável... pelo que eu faço... e pelo que eu não faço... o trabalho na roça... mudou muito... ele ficou mais fácil... e quem fala isso... são as pessoas que nasceram... e trabalharam praticamente... a vida inteira na roça... e eu acho que é por isso... que as pessoas mais... velhas... aquelas com 60... um pouco mais... preferem deixar a roça... enquanto seus filhos... não... eles querem ficar na roça... claro que pobreza extrema... miséria... pode existir por conta... de eventos climáticos... por exemplo... uma seca severa... que dura anos... uma chuva torrencial... que destrói o trabalho... de uma vida... ou... o aparecimento... de uma doença... mas a gente não tem controle... nenhum sobre isso... eu espero... e sobre nossa vontade... a gente ainda tenha... algum controle... de qualquer modo... eu conheci gente... que morava na roça... e vivia com muito pouco dinheiro... em Minas Gerais... no Acre... no Espírito Santo... na Bahia... e em São Paulo... muitos iam dizer... que eles eram pobres... mas longe disso... eles sempre tinham o que comer... e o que vestir... e viviam de acordo... com suas possibilidades... tinham saúde... e não tinham vícios... miséria... doença... vícios... eu vi em assentamentos... no interior de São Paulo... talvez você conheça... alguma coisa desse tipo... eu acho que isso acontece... porque as pessoas... que nascem... e ficam na roça... estão... intimamente ligados... com a vida que têm... e eles aprendem... desde cedo... que eles têm que aproveitar... toda e qualquer oportunidade... que aparecer... para eles conseguirem dinheiro... e... muitas das pessoas... que estão em um assentamento... apesar de terem passado... boa parte da vida... também com pouco dinheiro... não têm... ligação... com a vida na roça... eles se iludem... imaginando que por... terem ganhado um pedaço de terra... estão com a vida resolvida... isso pode valer até para você... o preço da terra... na maior parte do Brasil... está lá em cima... e se você se descapitalizar... na compra de um terreno... a vida pode ficar bem difícil... uma coisa que ninguém fala... é que você pode vender... parte do teu terreno... ao longo do tempo... para gerar renda... por isso... se você encontrar... um terreno grande... bom... e puder comprar... compre... mesmo que você não vá usar... 90% dele... eu tenho mudado... meu pensamento... com relação a compra de terra... escriturada... quando você compra um terreno... com um contrato de compra e venda... você sai... da vista do governo... que é muito bom... e de qualquer jeito... hoje em dia... papel... está valendo muito pouco... pense... organize as coisas... tenha calma... e seja rico... mesmo com pouco dinheiro... morando no sítio... e se você quiser conhecer... uma outra forma de ganhar dinheiro... morando no sítio... clica nesse vídeo...